Ah... Listener... Hum... Ah... Ok, ela vai chegar tarde hoje. Será que eu pergunto o porquê? Hum... Vou perguntar onde ela vai. Ah... Pra mim é casa. Se quiser pode dormir aqui. Eita! Ah... Não parece uma má ideia. Bem... Contanto que eu esteja com ela... Nunca é uma má ideia. Mas... Mas eu tô com preguiça. Mas... Por ela... Eu vou falar que não. Mas eu vou. Porque... Não tem um motivo... Mas... Sei lá... Pra pegar ela de surpresa. Boa ideia. Desculpa... Mas não vou. Eu tô ocupada. Pior que eu não consigo pensar numa desculpa boa. Ah... O casuíte que ajuda com a Sônia. Hum... Boa ideia. Pronto. Enviar. Ok, mas... Se você mudar de ideia e me avisar... Claro que eu vou avisar. Eu vou avisar quando eu entrar. Ah... Ah... Eu tenho a chave da porta dele. Hum... Aqui. Vamos lá. Ah... Pera... Tá tocando o Rita ali? Hum... Deve ser os parentes dela. Vou subindo. Ah... Ah... Eita, que voz gasosa. Ah... Cheguei. Hum... Eu... Avisei? Agora é quando eu disse que eu cheguei. É... Eu mudei de ideia agora e... É... Era isso mesmo. Hum... Mas você tem uma voz gasosa, viu? Bem melhor que a minha. Ah... Só vai ser perfeita. Eu tinha que ter filmado isso. O quê? Só vai ser bonita. Ah... Na verdade eu inventei essa desculpa com o Kazuite. Mas na verdade ele precisa realmente de ajuda com a Sônia. Ok. Ok. Eu poderia ter ajudado. Mas eu decidi... Deixar sim porque eu queria te ver e era isso que importa. É claro que importa. Você é meu nenenzinho. Eu jurava que você não curtia esse tipo de música. Que? Que nem você me apresentou Queen. E eu nem ouvia falar. Tipo... Eu achava que você também não ouvia falar de Rita Lee. Sim. Queen é foda. Demais. Ah... Então... O que a gente faz agora, tá? Vai ser silêncio mortal. Hum... Que guitarra? Tá aqui na bolsa. Aqui. O quê? Ah... Sim. Nunca se sabe... Pra que a ocasião a gente precisa de uma guitarra. Não. Você canta. Hum-hum. Eu sei. Mas tipo... Cara... Na moral, você vem com o pacote completo da perfeição. Tipo... Você é perfeite. Sua voz é perfeita. Você se veste bem. Você tem ótimos gostos. E você é a coisa mais perfeita desse mundo. No... Ok, ok. Bem... Se você ainda quiser tocar... Mas você vai cantar. Eu posso filmar dessa vez? Ah... Por quê? Eu prometo guardar esse vídeo só pra mim. Ok. Vem cá.